Hoje o dia está tão frio, tão extraordinário, que agora começou a nevar de leve Oi gente! Estamos aqui em mais um dia em Londres Está impraticável fazer vídeos externos porque está muito Hoje é o dia mais frio desde que eu estive aqui Estamos hoje indo tomar café da manhã, não fica bem legal Aqui em Chordet, que é um bairro mais alternativo É o lugar mais lindo que você vai achar em Londres E aí depois a gente vai dar um rolê num lugar chamado Box Park Vocês acompanham tudo com a gente Então a gente acabou de chegar no Breakfast Club The Breakfast Club Não sei absolutamente nenhuma referência ao filme Breakfast Club, Clube do Sim em português Mas é provavelmente o lugar mais legal do mundo A decoração é bem estilo lanchonete americana Com mais burro E é bem anos 80, então talvez aí esteja referência ao filme A gente está tipo um animais foda de livros E eu quero comprar todos e eu também decidi um O problema é que todos os livros custam tipo 30 libras e pesam toda a nossa franquia de bagagem Então está um pouco complicado E tem um livro de selfie da Kim Kardashian Uma parada interessante em Chordet e Hoxton e todas as áreas em volta É que basicamente a própria rua já é uma galeria de arte Tem vários grafites e várias intervenções E é isso, a gente vai continuar explorando Porque é coisa demais Eu acho que basicamente uma loja de tipo 1.99 Só que... Hipster De design Tudo tem design Olha isso aqui Uma borrachinha para você colocar nesse pincel Que é uma borracha lápis Só que é uma loja de pincel E você acaba trocando É 1.99 hipster né Tentão Essa loja que a gente acabou de sair Que tem esses produtos para casa E de outdoors E essas coisas Chama labor and wait Então se você vier em Londres Recomendamos muito Porque tem várias coisas legais E que não são caras E que aquelas coisas Nossa, como eu nunca precisei disso antes Música A gente está chegando agora na 24th Street No prédio 24th Street Que é o famoso walkie-talkie O famoso prédio que derretia carros E lá em cima tem o Sky Garden E é isso que a gente vai conferir agora Música 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 Esse prédio aqui, ele não é nem o mais alto de Londres, nem perto disso O maior era o The Shard, que a gente viu ali atrás lá fora Mas esse jardim é o mais alto jardim de Londres Speed Stop aqui para apreciar a paisagem da Tower Bridge, ou seja, Torre e Ponte e Torre de Londres Que essa é a minha esquerda, Torre de Londres, a minha direita, Torre e Ponte Música Oi gente! Bom dia! A gente está começando mais um dia aqui e viemos no Monmove Coffee Uma cafeteria de alto nível aqui de Londres, eles se preocupam muito com a origem do café É, todo aquele lance realmente pensado para ser de uma qualidade elevada Farm to table Só tem um grande porém deles, não tem muita variedade de comida Então a gente só pegou nosso cafezinho aqui para esquentar esse dia E vamos procurar alguma outra coisa para comer Mas o café é muito bom, recomendo fortemente E tem vários lugares de Londres, então onde quer que vocês estejam, tem talvez algum café Música A gente está aqui na Forbidden Planet Que é uma loja tipo É uma loja que vende brinquedos e clothing e coisas de filme sério e tudo É a maior loja nerd do Reino Unido É a maior loja nerd do mundo E tipo, não importa qual o seu estilo, o que você gosta, qual você se sentar nessa loja Você vai achar alguma coisa para você Música Música Um casal de designers Designer e um arquiteto, a gente não podia deixar de vir aqui Música 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 Saímos do Design Museum E a gente foi na exposição dos melhores designs de 2016 Várias áreas da arquitetura, design gráfico, moda E é bem interessante Eu recomendaria para vocês visitarem Mas provavelmente quando esse vídeo for ao ar a exposição vai estar acabado Essa aqui é a área de Brixton Bares bem mais para o sul de Londres Uma área bem periférica É, uma área bem periferia E pelo que a gente for de notar já é uma área bem tru assim Não está tão super explorada tipo Florida Mas tem meio que algumas coisas nessa vibe de Lipster A ideia é bem Buck Park mesmo Pelo que a gente está vendo aqui Tem até Os negócinhos de açougue Até mais rústico até A gente vai dar uma perdida aqui pelas ruas de Brixton Tchau 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 Os gatos eram muito fofinhos! Tem um gato tão gordo, ele tão gordo Parece que ele ia explodir Eu nunca vi um gato tão gordo na minha vida Eu queria que esse gato fosse meu Pra eu poder deitar em cima da barriga dele São muitas pessoas Pra eles receberem atenção Então eles meio que ficam tipo assim Ah, whatever, se você tá me dando atenção ou não, entendeu? Tem um monte de pessoas que não tem atenção pra eles A maior parte do tempo eles tão dormindo Ou tipo, deitados Ou cagando muito pra você Mas o nosso álbum chegou